E oi, esse é o vídeo de mais um vídeo pessoal, estamos com mais um vídeo mais de monstros e hoje estou aqui para ensinar vocês a como fazer um mamutinho raro no ases de fogo Vocês vão usar a seguinte combinação, lão velha e piscadela ok pessoal, usem essa combinação e vocês trouxeram a chance aí de conseguir um mamutinho raro no seu ases de fogo ok pessoal, muito obrigado a todos, fiquem bem e tchau